Rado Queijo Fala aí pessoal, eu sou o Vinícius, esse aqui é o programa Que Queijo Games Curte aí, compartilhe, se inscreve no canal Perto de Start Ome, otona-no-na-no-no-so-っ-kuri-da-na Otona-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no O que é isso? ... ... ... ... Cala! Cala! Cala!!! Queia!! Uma! Uso naaaaaaaaaaaaaaaaaa! O que você está lá? Ano oajuato! Eu também vou fazer o que é queijo games Se você gostou do vídeo curte aí, compartilhe, se inscreve no canal Curte nossa página no Facebook Falou pessoal, um abraço para os manos, um beijo para as minas Falou, até a próxima E aí